Na ICD83, passei muito medo, porque você não escutava mais ninguém falando, gritando. A única coisa que você ouvia era chuva, chuva, trovoadas, raios e outras coisas. Lembro-me perfeitamente que passei muito medo ao sentir um tremor no prédio, no qual por pouco não me joguei da janela, pensando que iria desabar. Mas quando fomos ver, a água estava baixando com muita violência. A maré aceitou a água e aí o rio começou a descargar para baixo, conseguimos sair do sindicato depois. Na minha volta para casa, depois que veio mais pessoas lá para ajudar no sindicato, peguei um companheiro e viemos de Bateira. Até no Zendrão, levamos três horas de remo, que tinha muita correnteza atrás da Sousa Cruz, o que dificultava a Bateira subir para vir para casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.